Falo que o segredo a gente não conta, mas esse eu vou contar. O segredo pra hoje o Bolão Santa Tereza estar 60 anos em Belo Horizonte é o amor. É você fazer com carinho. A família, ela trabalhou e trabalha até hoje com muito amor. Eu falo que é uma boa comida, uma comida farta, um bom atendimento, num bairro boêmio e histórico de Belo Horizonte. Então tudo contribui pra que hoje estejamos aí fazendo 60 anos do Bolão Santa Tereza. Hoje o que a gente tem de tradicionalismo e mantém-se na casa é o espaguete que foi feito pelo meu tio, pelo Bolão mesmo. Ele que desenvolveu a receita, ele que trouxe o espaguete aí pra cidade de Belo Horizonte. Vamos dizer assim. E o rochedão, que nada mais é do que um arroz, feijão, batata frita, carne e ovo, mas muito bem servido e muito saboroso. Nossa, pós-pandemia, expectativas as melhores possíveis, né? Foram momentos muito tristes, das quais a gente achou que a gente não ia conseguir chegar aqui nos 60 anos. Mas graças a Deus e graças às vacinas e tudo mais, a gente tá aí muito feliz comemorando. Olha, eu só agradeço. Eu queria realmente agradecer aí a esses 60 anos, agradecer a cidade de Belo Horizonte, agradecer os clientes, agradecer os amigos, agradecer os parceiros. Foram muitos anos de luta. A minha família, ela lutou muito e é muito lindo de se ver. Meu tio, ele veio à frente com os meus avós e isso, a gente trouxe um legado com muito amor pra poder segurar essa história aí na terceira geração.